Olá pessoal, estamos aqui novamente com esse mapa estradas complicadas, estou com esse DAP aqui logo ali já estou vendo ali um acidente já tive que pular ali porque não tem saída senão tem que esperar essa aqui é a nova atualização estou experimentando para ver se tem bug ou não né lá tem carreta lá carreta caída de caiu dentro do do rio lá né tá meio embaçado aí ó negócio aí então vamos seguir em frente aí as viagens aí deixa eu meter um câmbio em H aqui que eu tava com o câmbio em outro caminhão vamos meter um câmbio em H aqui para subir essas subidas aí vamos lá pessoal olha lá está um tumulto total aí o tumulto é total olha lá ambulância está parado desde lá eu vinha lá do outro lado lá e tive que parar aqui vamos aí pessoal esse aqui é o DAP que você já conhece vamos lá essa caia aqui da White Martins vamos rodar aí vamos ver até onde dá né é muito louco mapinha é muito louco mapinha vou mostrar pra vocês lá lá como é que vai ficar isso aí não sei como é que esse pessoal vai passar não hein essa turma aí não sei não essa turma aí não sei como vai passar não mas vamos lá abraço para todo mundo do Expresso Tavares lá vamos lá estamos no campeonato lá vamos experimentar aqui uma brincadinha nessa aí nesse mapa aqui estradas complicadas tá no blog do Ero Truco lá atualização e um amigo aí colocou lá que tinha chegado atualização já peguei e agora veio bem legal vem umas lombada bem bem maluca aí ó essa lombada aí ó já tem uns 10% de prejuízo aí na minha carreta que tá meio abate meu cavalo quer dizer meu dafe você vem você bater você bate mesmo ó lá ó lá ó lá chega quase eita eita não é já deu uma ralada vamos lá vamos subindo aí um abraço para todo mundo lá do Face também vamos subindo aí ó que lugar bonito meu deus estradas maravilhosas uma paisagem louca para quem gosta né de abertura que nem eu e aí aparece uma foto aqui olha só depois eu tiro essa foto nossa senhora é muito é muita altura vamos lá dafe vamos ver se vai dar para chegar a gente tem que ter a senhora induzida mesmo pessoal esse toquinho aqui não vai aguentar não tem que ser o trocardão né mas tô sem dinheiro tô sem grana para comprar outro carro não vai ficar nesse dafe aqui vendo os toquinho mesmo comendo aqui senti uma marcha vamos lá em cima lá vamos lá ver se aqui tem que segurar né freio o motor porque senão não vai segurar não esse bagulho aqui é louco hein o mapa é louco hein vamos lá para ver até onde que dá o braço para o Jorge lá o Mateus para todo mundo o Wesley eita vamos lá vamos aqui aqui é meio complicado hein olha lá pessoal olha a altura disso aqui isso aqui merece uma foto olha a altura disso aqui eita isso aqui é para cair e morrer olha só a altura disso aqui pelo amor de Deus vamos lá vamos lá vamos seguir tem muita estrada aí esse mapa aqui não dá para disputar campeonato de de Eurotruc lá não no Jota Espresso Tavares que é muito complicado só dá para andar na manha aqui mesmo bem na manha é isso aí vamos na manha que loucura hein gente loucura 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 é isso aí manda um abraço para todos lá viu que loucura Matheus de Atibaia olha só meu Deus isso aqui é loucura isso aqui é loucura e o que ele está esperando mas a gente tem que esperar muito porque está difícil mano ainda falta 119 km junto a Erre tem um buraco ali ficando a Erre bem descer na Erre Quem gostar, chega mais lá no Carlão Costa, lá que tem muitos vídeos de Eurotrups 2. Um vídeo rapidinho, mostra mais um pedacinho dessas estradas complicadas, que é o mapa. Estradas Complicadas. É só baixar lá e começar a rodar. Dessa vez veio mais arquivos, eu acho que 5 arquivos. A outra vez era só um só, agora eu baixei os 5 e instalei os 5. Está rodando normal. O outro 3 lá era só um só. Estradas Complicadas. Vamos segurar aí que a gente tem um buracão. A gente pisa no freio Zé. Olha o tamanho do buraco. É, muito louco, muito louco, muito louco. É para divertir aqui mesmo. Uma vacilada sai para lá em baixo. Mas esse mapa é esse mesmo. Resulta da diversão. É, muito louco. Vamos lá. É isso aí, moçada. Rapaziada. Vamos segurar aí. Eita. O que você está fazendo aí tio? Segura lá em baixo. É engraçado, engraçado, engraçado. Tiozinho aí, tá vendo que a carreta vai abrir né? É, tem que esperar lá antes da curva. Senão a gente come mesmo. É lá em cima. Tem que segurar bem para o lado aqui. E não dá para ficar dando pinote a ninguém aqui. Na curva dessa tem que abrir bem né mano. Senão o xixi não faz. O cara tem que esperar lá. Olha lá. Isso aí fez certinho, tá vendo? Tem uma buzininha boa aqui. Se dá, fez tudo de bom. Gosto desse caminhão. Opa. É, estradinhas complicadas. Segura aí tio. Olha o rabo aí, olha. O rabo da carreta aí. Olha aí, mais um. Mais uma estradinha. Mais uma entradinha aqui meio complicadinha. Espera lá mano. Tem que esperar lá. Tem que esperar lá. Tem que esperar lá. Vai, busquinha aí. Vai, busquinha. Vai, busquinha. Vai, busquinha. Vai, taca-lipau nesse carrinho, mano. Que legal, hein. Que louco. Tá faltando 40 km pra chegar ainda. Bora. Bora. Bora passar na busquinha aqui. Segura aí, busquinha. Segura aí, Carlão. Segura aí, Carlão. Opa, pode vir, mano. Pode vir o que eu espero. Beleza. Complicadíssimo. Olha o fofinho aí. É, estradinha complicadíssima. Até hoje eu não sei se essa estrada aqui é na Romênia. Já vi uma Globo Repórter que essa estrada aqui, parecendo pelas reportagens lá, as coisas que tem aqui é tudo da Romênia lá. Uma estrada na Romênia. Parece Bolívia, mas também não sei se é Bolívia. Bolívia não tem esses níveis. Sei lá, ó. Saltilo. Sei lá. Não sabia não. Vamos lá, vamos aqui dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha essa ponte. Que louco. Essa ponte eu vou até tirar uma foto. Que ponte louca. Meu Deus. Que ponte maluca, meu. Olha só isso, gente. Isso é coisa de louco. Segundinha. Segundinha e olhe lá, hein. Segundinha e olhe lá, patinando. E até o primeiro aqui, reduzida. E se sobe. Sobe, tem que subir. A ponte é toda torta assim. A arquitetura é muito louca, mano. Que louco, cabelo, mano. Que louco, cabelo, mano. Embora. Embora essa menina. Estradinha. Acho que é aí que eu vou entregar, hein. Mais um buracão. Mais uma lombada. As lombadas aqui são fracas não, hein. Mais um buracão. Aí tem um posto ligado aqui. Posto e descanso aí. Descaminho ali. Deixa eu ver aqui o GPS aqui. Aí é um descanso, ó. Só posto aí. Tão presente cheio. Preciso não. Tem todo mundo aí. Legal, muito legal. Estava naquela empresa ali embaixo, ó. Mas na empresa lá, ó. Acho que é aquela empresa lá, ó. A outra estradinha aqui, pra estacionar. Acho que é aí pra dormir. Eita, eu acho que... Acho que tem pegadinha aqui, hein. Acho que eu vou ter que ir. Ai, já começou os danos, hein. Vamos lá. Vamos por aqui mesmo. Acho que tem pegadinha. Será que vai... Acho que pra mim chegar naquela empresa, Eu tenho que descer por ali, hein. Por essa estradinha aí, ó. Vai ter que ser nessa estradinha pra chegar na empresa. Loucura, loucura, loucura. Vamos ver se dá, né. Acho que dá, hein. Acho que dá, acho que dá. Acho que vai dar, hein. Acho que vai dar, hein. Isso tá aí, vamos lá. Vamos aqui dentro. Deixa eu meter o... Aí. Vou ir no lado, do resto vai sossegado. Vai tranquilo. É louco, hein. É louco, hein. Aí, ó. Olha como é que é isso aqui. Meu Deus. A empresa é lá embaixo. Ai meu Deus. Que loucura. esse é muito legal, vamos lá, vamos lá, vamos em frente, eita, estou vendo mais a estrada aqui, vamos lá, está lá fora para a gente, está pegando danos toda hora, está muito baixo, vamos ver o que aconteceu aqui, vamos lá, vamos lá, é loucura, é só loucura nesse mapa, vou deixar descendo, descendo na reduzida aqui, eita, é o único jeito de chegar lá, acho que vou chegar lá com o caminhão destruído, só segurando no freio aqui, quero ver como eu vou fazer a manobra aqui, viu, aqui vai ser fogo, viu, vamos ver, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, é louco hein, mapa é louco, vê se a gente consegue, só no carro, câmbio em H aqui, senão não vai, automático ele não passa, opa, descorrega não, vamos lá, é complicado hein, vai cair esse bagulho, gente, isso aqui vai cair, mano, vai cair o bagulho eu estava jogando para este lado para ele não encapotar nós chegamos naquela empresa esse ficou vai cair lá em baixo é pessoal mais uma vez vamos ficar por aqui esse caminhão não vai dar para sair daqui não ficou mesmo foi acidente aqui é isso ai pessoal foi acidente na pista vamos chamar o resgate acabou o caminhão isso dai ficamos por aqui então ta ai um pedacinho do mapa para vocês verem que não é fácil daqui eu vou fazer uma câmera zero e vou mandar lá para o outro lado então é só para mostrar o comecinho do mapa aqui que é a nova versão ai o bicho é doido hein falou pessoal um abraço a todos fui quem gostou carlão costa ainda ta caindo lá meu caminhão falou fui fui tchau 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 tchau